Olá turma do oitavo ano, hoje nós vamos resolver algumas questões juntos do caderno de atividade do tema América Latina, lutas pela emancipação política. Vocês abram lá na página 17 e nós vamos responder as questões pertinentes a esse tema do caderno de atividades, página 17. Questão 1. Considerando a atual configuração política da América Latina, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, na primeira coluna nós temos o 1, vice-reino da Nova Espanha, o 2, vice-reino da Nova Granada e o 3, vice-reino do Rio Prata. Do outro lado nós temos a Argentina, Uruguai e Paraguai, na coluna primeira, na segunda o México, na terceira Colômbia e Equador. A enumeração será a seguinte, 3, 1, 2. Repetindo, 3 para a Argentina, Uruguai e Paraguai, 1 para o México e 2 para a Colômbia e Equador. Agora vamos para a questão 2 da página 17 do caderno de atividades. A respeito da emancipação política das colônias do vice-reino do Rio Prata, assinare as duas opções corretas. A questão A. Então, a gente vai analisar quais são as questões corretas. Tem duas. A questão A. O primeiro país a se emancipar foi o Brasil em 1822. Esta não é a correta. B. Em 1821, o Uruguai foi incorporado pela Argentina, formando a província cisplatina. Esta também não é a correta. A letra C. Os argentinos, após a emancipação política de 1816, intencionavam anexar o Paraguai ao seu território. Sim, esta está correta. Letra D. O Uruguai alcançou sua emancipação política após a guerra do Pacífico entre a Argentina e o Brasil. Esta também não está correta. Letra E. Após a emancipação política de 1811, os paraguaios mantiveram a política isolacionista em relação aos países latinos americanos. Sim, esta está correta. Vamos lá para a página 18 do Caderno de Atividade. A questão 3. Analise estas informações. São Martim, a partir de uma plataforma elevada na Blasa Maior, declarou O Peru é, a partir desse momento, livre e independente pela vontade do povo e da justiça de sua causa, que Deus defende. Viva o país! Viva a independência! Viva a liberdade! Ele levantou a bandeira vermelha e branca e foi aclamado pela multidão. Com base nas informações anteriores, analise as alternativas, as afirmativas e assinale F para as verdadeiras, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. A questão 1. A Igreja Católica representou uma grande oposição à emancipação política do Peru. Falso. A seguinte, todos os grupos sociais, inclusive os menos favorecidos, lideraram o processo de mansão política do Peru. Falso. A próxima. Na obra, o artista representou os crioulos. Porque aí vocês têm que também dar uma olhadinha ali na obra que tem, na figura, né? Que existe de Juan Lepiani. São Martins proclama a independência do Peru em 1828. Em 28 de julho de 1821. Em Lima, Peru, 1904. Olhos sobre tela. Color. Museu Nacional de Arqueologia e Antropologia e História de Peru, Lima. Então, tem a foto ali que dá para analisar, né? Vocês dão uma olhadinha. E veja só. Na obra, o artista representou os crioulos com indumentárias que ressaltam as cores da bandeira do Peru. Esta é verdadeira. E a próxima. No relato, assim como na imagem, é possível observar a referência à população indígena do Peru. Não. Essa é falsa. Agora nós vamos para a questão 4. Analise esse documento histórico. Então, vamos lá. Vamos ler o texto. É uma ideia grandiosa. Pretender formar de todo o novo mundo uma só nação. Com um único vínculo que língue. Que ligue suas partes entre si com o todo. Por ter uma só origem e língua. Mesmos costumes e uma única religião. Deveria ter um único governo que confederasse os diferentes estados que venham a formar-se. Mas não é possível. Porque climas distintos, situações adversas, interesses opostos, índoles dessemelhantes, dividem a América. A respeito dessas ideias de Simão Bolivar e do contexto histórico e da independência da América Espanhola, responda. A letra A. Como ficou conhecido o movimento de unificação dos territórios da América Espanhola? Pan-americanismo. Essa é a resposta. Pan-americanismo. Assim ficou conhecido esse movimento por algumas pessoas que tentavam essa unificação desses reinos que conseguiram, desses vicerreinos que conseguiram emancipar a política. Então, esse movimento ficou conhecido para unificação. Para unificar todos esses vicerreinos em uma só nação de pan-americanismo. Mas a gente sabe que esse processo não foi consolidado. A letra B. Qual era a justificativa de Simão Bolivar para essa unificação? Então, o Simão Bolivar, ele acreditava na formação de uma confederação latino-americana, com base nas semelhanças culturais dos povos. Então, essa seria uma sugestão de respostas para vocês. Vamos lá para a página 19, na questão C. Por que essa proposta não se efetivou? Porque as elites não concordavam com essa proposta, pois desejavam a manutenção da autonomia regional de seus privilégios. Essa seria a resposta. Porque as elites queriam manter os seus privilégios e o sistema vigente da época, que ainda era escravocrato. Letra D. Em sua carta, Simão Bolivar ressalta a importância da unidade dos povos latino-americanos. Essa proposta levava em consideração a diversidade das populações indígenas e afrodescendentes? A emancipação política teve poucos efeitos qualitativos. Então, essa é a resposta. A emancipação política teve poucos efeitos qualitativos para indígenas e afrodescendentes. Isso porque muitos países mantiveram suas políticas de escravização desses grupos. O documento, ao ressaltar a existência de uma única origem, língua e religiosidade, desprezava a diversidade cultural da América, cultural latino-americana. Ponto. Então, essa é a resposta. Vamos para a questão 5. No início do século XIX, a ruptura dos laços coloniais e a construção dos estados independentes deram o tom de movimentação política na América Latina. A esse respeito, é correto afirmar que... Então, aí nós teremos somente uma questão certa, tá? Uma questão correta. A letra A. A liderança dos diversos movimentos de emancipação política foi exercida por negros, bestiços e teve como modelo a revolução do Haiti, liderada por Tom Saiten, Louverture? Não. Essa alternativa não é a correta. A letra B. Em razão da importância geopolítica do Brasil e do impacto de sua independência, a maior parte dos novos estados adotou a monarquia como forma de governo? Não. Essa também não está correta. A letra C. Ameaçados de um lado pela ofensiva napoleônica e de um outro pelo imperialismo inglês. Os líderes latino-americanos passaram a área de influência da monarquia brasileira. Não. Essa também é falsa. D. Liderados pelos chapetones dos novos estados independentes, logo puseram fim em escravidão e concederam direitos políticos à massa crioula recém-alforreada. Não. Essa também não é verdadeira. A letra E. Bom, só pode ser a letra E, né? Aproveitando o contexto das guerras napoleônicas, a elite crioula rebelou-se contra a metrópole, procurando, no entanto, preservar as bases de seus privilégios sociais. Então, foi quando Napoleão invadiu a Espanha, tirou o rei Fernando VII do poder e colocou seu irmão, que esse fato enfraqueceu a política, essa relação das colônias aqui na América Latina com relação à Espanha. Então, esse fato acabou fragilizando a política da Espanha. E isso fez com que os povos que estavam aqui, como os crioulos, eles conseguiram fazer essa emancipação política aí, por enfraquecimento do pacto colonial colocado em relação da Espanha com esses vicerreinos espanhóis. Então, vamos lá. Então, a letra certa é a letra E, da questão 5 da página 19. A questão 6. Leia o trecho de texto a seguir. O Haiti está sempre presente quando avaliamos a história caribenha nos últimos dois séculos. O maior produtor de açúcar do mundo no final do século XVIII e o segundo país das Américas a conquistar a independência. Através de uma revolução popular de negros, escravos e libertos, teve uma enorme influência em todo o Caribe. Como também em outras sociedades escravagistas americanas. Então, com base no texto e em seus conhecimentos, faça o que se pede. A letra A. Por que a emancipação política do Haiti se destaca na história americana? Bom, porque ela ocorreu por meio da revolução popular de negros escravizados e libertos. Então, no Haiti, no Haiti tinham muitas pessoas escravizadas. E foram elas que conseguiram fazer essa independência, essa ruptura política. Porque eles eram uma colônia da França, nesse caso. Eles não eram da Espanha. E isso, de fato, colocou medo nesses lugares que eram escravocratas. Então, essa seria a resposta. Por que ocorreu por meio da revolução popular de negros escravizados e libertos? A letra B. Explique que a influência o processo revolucionário do Haiti teve sobre as sociedades escravagistas americanas. Após a Revolução Haitiana, as colônias e os países que mantinham um sistema escravagista de trabalho passaram a temer uma revolução de escravizados em seus territórios. Bom, isso eu já falei anteriormente, mas está nessa resposta aqui, tá? É porque esses lugares, nessas colônias, esses países que mantinham essas colônias escravocratas, mantinham esse sistema escravagista de trabalho, eles passaram a temer as revoluções, revolução de escravos em seus territórios. Então, nós encerramos por aí a resolução das atividades desse tema tão enriquecedor para nós, que é a América Latina Lutas pela Emancipação Política, tá? É do caderno de atividades, para ampliação do conhecimento de vocês, queridos alunos, tá? É sempre um prazer estar com vocês, aprender um pouco mais, ensinar também, ensinar, aliás, ensinar muito, né? Para que vocês consigam ampliar e ter mais conhecimento sobre os temas referentes à história. Bom, muito obrigada pela participação e uma ótima noite. Um abraço, nos encontraremos amanhã. Beijão, tchau, meus queridos alunos!